Bom dia, bem-vindos a mais um weekly vlog, mais um dia de compras. Vamos outra vez ao Colombo, para agora estrear o meu vídeo. Pus aquilo em estreia porque era para ter sido, não tenho não sido ontem, por isso vou pôr hoje de manhã. Vamos ao Colombo. Oh meu Deus, eu nem acredito que vou para o Colombo outra vez. Dois dias seguidos no Colombo que vou fazer as últimas compras. Então vou preparada, ontem fui de saltos altos. Tipo, what the fuck. Então pôr-os todo de ténis, prontinha. Esta bolsa aqui, para ser mais prático, menos uma carteira para segurar. E cá vamos nós. Desta Bisogui também vem porque também vai comprar presentes. E aqui vamos nós agora até já. Vim uma hora mais tarde e vejam só. Oh meu Deus! Já são as 76 lugares no piso de cima. E aqui está esta loucura. Por acaso aqui nem sabia muito bem que está assim tanta loucura. Porquê que ninguém vai para esta fila? Pare-me de tirar a pastilha assim. Ah pois é. Tenho que tirar a pastilha e lá isto que é porque senão toda a gente... Parece um ruminante meu. Tenho que parar de mascar a pastilha assim. Desculpa. Pronto, este piso está super tranquilo como podem ver. Acabei agora de estacionar o carro. É assim, à minha volta está tranquilo. Nem há muitos lugares por preencher. Ainda há muitos lugares por preencher. Mas isto está a me começar a assustar porque isto está cheíssimo. Só vejo carros a entrar, a entrar, a entrar, a entrar por toda a parte. É uma loucura! São 11 da manhã. Sei que toda a gente vai reclamar que eu estou sempre a buscar a pastilha. Mas inconsciente, juro. Já, cá estamos. Comprámos já dois. Amiga. Está ela. Não, não. Vindo lista. E este? Eu tenho um iPhone. Olha, o que compraste? Alice não queria aparecer aqui. Bem, viemos agora à Disney. Oh, meu Deus! Isto tem mons de princesas e mons de coisas a escolher um presente para a Magdalena. Já vou mostrar. Estamos na Disney. É impossível desistir. É pela primeira de uma cota das cais. É um cãozinho. Isto também é muito giro. Tem as princesas todas em pequenino. Vamos levar a Rapunzel. Que, by the way, estão em promoção. Por isso, se vocês vierem cá, a vez de 60 está a 45€. Vamos levar a Rapunzel para a menina de Magdalena. Pronto, já escolhi. Isto é loucura porque está sempre a passar músicas da Disney. Estás a gostar de ir à loja Disney? Estou a amar. Pronto, Alice em Santos foi aqui a abrir trancos. Pronto, nós estamos aqui para não passar masecas. E pronto. Ah, está aqui a amiga. Amiga! Vamos acabar por levar estas princesas todas da Disney para a Magdalena. Que é o Estão. Pronto, Alice. Vou levar este conjunto de princesas. Também está em promoção. Bem, viemos agora a Chico para ele comprar presentes para os bebés dos nossos amigos. E já estamos na parte de embrulhar. Não, não, não sabemos não. Estamos aqui para onde entrarmos, para o continente. Saímos agora da Chico e esta é a situação. É, tem uns presentes para toda a gente. Pronto, já fizemos todas as nossas compras todas. Estão muito happy. Estes presentes da Chico eu depois partico com vocês porque já estão embrulhadinhos, o que é ótimo. Assim, menos trabalho para nós. Este é que estamos a fazer um vlog no Colombo. Não é, eu nem o Gui nos lembramos de onde é que nós entrávamos. Eu ia jurar que tinha sido a entrada principal. O Gui pelos bichos diz que não for. É, o Gui não diz nada. O Gui também não se lembra. Mas, aparentemente, estamos assim, à procura do nosso lugar de estacionamento. Vamos ver onde é que nós ficará. Nós temos no menos dois e neste momento estamos no menos um. Não temos o Gui em concreto, mas tudo vai. Estamos no baixo estacionamento. Encontramos finalmente o carro. Já deixamos lá os presentes. Vamos comer a canela. E agora vamos almoçar. Pronto, este está a ser o meu dia. Também deve ser, é que é uma da tarde? Duas. Duas. 14h14. 14h14. Já passou meio-dia. Mano, esquece assim que está a coisa. Sexta-feira. Vamos agora almoçar. A Alice adora gravar vlogs nos centros comerciais. Portanto, adora fazer a vontade. Obrigada. Olha que bonito que está o colombo. Cheio de luzes. Pronto, Dona Alice vai-se embora. Obrigada amiga, foi um prazer ter-te aqui. Feliz Natal e essas coisas. Continuando o vlog da amiga. Ainda há muita coisa. Chegamos. Sigamos. 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 Sigamos a casa. Temos já. Temos um monte de presentes no Pai da Árvore de Natal. Olha só para tanto presente. Tantos presentes. Tantos presentes. São muitos presentes de Natal, puxão? Sim. Sim, meu amor. Bem, chegámos. Entretanto, o Gui já saiu porque foi comprar mais presentes. Eu ainda não tenho presente nem do meu pai, nem da minha mãe. Estou muito triste porque queria imenso já ter. E não tenho. Portanto, não temos presente nem do pai nem da mãe. Entretanto, recebemos aqui uma coisa. Eu vou-vos mostrar. Há pouco a luz aqui. Vais fazer lanchinho para a bebé. Vais fazer lanchinho para a bebé, para a mãe do bebé. Lanchinhos para todos. Lancho para pai. Nesta cadeirinha. E... A mãe vai ficar no cookie. Bem, isso não é para ti. Eu não sei porque esta cama está assim. Ela olhou para a bebé. Mas... Primeiro vamos prender este bebé que eu tenho medo. Sei lá que isto vira ou assim, sei lá. E agora está na hora do lanche. Não é que vai comer uma bolachinha, Maria? Não, não é para vocês. Não, não. É para a Madalena. Está uma gorda. Comem-se a bolachinha. É mesmo para ti. Benny, não. Ai, que bom. Nada de atirar para o chão. Não se atira para o chão, Madalena. Não, não. Doggies, não é para vocês também. Bem. Bem, entretanto recebi um presente da Vista Alegre. Eu amo Vista Alegre. E a Vista Alegre faz parte da minha vida desde que me lembro. Da minha, não. Dos meus pais mais. Então enviaram esta pequena lembrança. E eu acho uma ótima sugestão de presente de Natal. Eu não sei quanto é que isto custa. Gorda. Não dá a Benny, não. Então, basicamente, enviaram-me esta caixinha. Muito gira. Eu adorei. Não estava nada à espera que me tivessem enviado. Achei o máximo e é uma ótima sugestão de presente de Natal também. Portanto, fica uma ideia também para vocês oferecerem o Natal. Outra mega coisa que me chegou aqui a casa foi esta caixa do Intermarché. O Intermarché enviou-me coisas de Natal. Não foram mesmo, queridos. Eu adorei. Intermarché, muito obrigada. Vocês subiram muito na minha consideração. Andeu sempre aqui a mostrar que vou apinho doce e vocês é que me enviam coisas. Muito obrigada. Benny, não. Benny, não. Não, não, bebê. Para bebê. Para bebê. Para bebê, papai. Benny, sadi. Estou antes de interromper algumas vezes porque a minha filha estava a dar bolacha-me e aos cães. Isso não é nada fixe. Bem, então o Intermarché enviou-me um cabajo de Natal com vinho. Me enviaram esta vinhaça. Um tinto. Muito obrigada. Depois, enviaram-me também uns chocolates. Estas tostas, no fundo, super finas. Uma coisa para o carro. Um cheirinho para o carro. Isto é também azeite. Enviaram-me azeite. Azeite de Moura. Portanto, de Portugal. Isso aqui é importante. Enviaram-me uma chouriça. Uma chouriça de Mouros. Receita do fundão. Muito obrigada. O Bill está aqui doido para Bill. E não acredito. Enviaram-me o meu queijo preferido de sempre, que é o queijo de azeitão. Eu amo o queijo de azeitão. E ainda também um docinho de tomate. Enviaram-me doce de tomate. A sério, deem-me comida e compram a minha fidelidade para sempre. Esta situação está assim há horas. Ela está à espera que a magdalena deixe cair um pouco. Eu acho que se caísse um bocadinho ela já ficava feliz. Este está louco para provar uma chouriça. Louco para provar uma chouriça, mas não vai acontecer. Isto é que é mais provável acontecer. Isto é bom demais. Bill, sai daí. Foram muito queridos em mandar-me estes presentes. Eu adorei. Da Vista Alegre e do Intermarché. Da Vista Alegre. Eu amei. Eu gostei imenso dos dois, mas não estava mesmo nada à espera de receber. Mamã. Mamã, viram? Foi mamã. Não foi? Pronto. Não estava nada à espera. Achei-me muito querido da parte da Vista Alegre. Amei mesmo. Acho que... Pronto. Adorei. Bem. Prosseguindo. Enquanto a minha filha come uma bolacha e eu vou fazer o meu lanche. Hey! Como é que é? Este é o meu outro móvel da cozinha que vocês raramente veem. Bem, os meus olhos estão a ver se apanham ali uma luz aqui da magdalena. Vou fazer um cházinho. Primeiro vou tirar a água da magdalena da café elétrica. Estou ela hoje? Não estou? Ouvem-me bem. Espero que sim. Vou tirar porque senão acho que é muito... Vou fazer cházinho. Cházinho para mamã. Até sempre comer já este peijinho de azeitão. Acho que eu vou fazer. Com um pãozinho ou torradinho. Queria fechar isto. Vou fazer. A minha filha dela já que usou louca. Eu estou a falar tipo para nada. Que é para a câmara. Ela vai tipo assim andar para mim. E estou a tipo aqui nesta zona. Vou pôr aqui para dentro. É mais confortável. Não porque é mais bonito, mas... Tenho chá feito de ontem. Acham de beber, não é? Se estiver quente é porque este termo é tipo incrível. Não vou acreditar. Não vou acreditar malta, mas... Isto está quente desde ontem. Não está a ferver. Não está morno. Está quente. Não acredito nisto. Está a temperatura que eu amo. Pãozinho. Queres Magdalena? E a aguinha. Que é para eu ficar aí empanturrada. Vamos dar agora água e pão. Pãozinho. E a aguinha. Pês. Bebe. Já comeu a bolachinha toda. Pois foi. Magdalena? Alegre. Mas agora? Vai dentro! Pintona! Entrando... Pintona!